Música Ide e fazei discípulos entre todas as nações Qual é a chamada de Deus para todos nós? A chamada para nós celebramos com a cruz redentora Com o ícone da mãe presente nas paróquias da nossa diocese E agora vamos para o Rio Que você jovem possa ir na paz e retornar nessa mesma santa paz Que a proteção dos anjos e santos de Deus recaia sobre você Sobre todos que vão viajar com você pelo Pai, Filho e Espírito Santo Que Nossa Senhora da Boa Viagem nos guarde e proteja São e salvos pelo caminho da estrada e do ar também Cristo nos convida Venham meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Amém! 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 Amém!